Olá, tudo bom? Hoje vamos responder algumas dúvidas dos nossos leitores. A primeira pergunta é da Márcia. Ela quer saber se o rio Nilo tem o fluxo inverso, e qual era o meio de transportes mais eficaz no Egito. Pergunta interessante. O rio nasce no sul e vai para o norte, até chegar ao mar Mediterrâneo, região conhecida como Delta do Nilo. O fato de ele ir do sul para o norte, faz com que as pessoas achem que o fluxo dele é invertido. Porém, o movimento de um rio não está ligado com as posições geográficas. O fluxo de um rio é dado da região mais alta para a mais baixa. Já o meio de transporte mais eficaz do antigo Egito era o barco. O rio Nilo era uma espécie de autoestrada. A corrente do rio ajudava aqueles que precisavam ir do sul para o norte, enquanto o vento tornava a vida mais tranquila daqueles que desejavam navegar na direção oposta. Muitos canais eram construídos para ligar os assentamentos ao rio. Os barcos de madeira transportavam grãos e pedras pesadas. Já os barcos feitos de papiros, transportavam as pessoas em suas rotinas diárias. A segunda pergunta é do Leonardo. Ele quer saber qual a origem do julgamento dos mortos. A tradição do julgamento dos mortos foi introduzida após o colapso do Império Antigo, quando até então, o faraó, como filho de Horus, era imortal, e como Deus, estava acima de qualquer suspeita. Nos textos das pirâmides, o papel dos deuses era proteger, e não julgar. Mas, como o passar do tempo, os mortais comuns começaram a se preparar para a vida eterna. Foi quando o endeusamento foi subordinado à conduta moral do falecido, quando ele ainda estava vivo. Tornou-se possível para todas as pessoas justas, alcançar a imortalidade, depois de passar com êxito no julgamento dos deuses. Se você gostou, clica em gostei e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Em Rotepe Obrigado. Obrigado. Obrigado.